Fala aí, galera do Nantes Online. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Filosofia e, diferentemente de outras aulas, da maior parte das aulas, na verdade, na qual nós falamos sobre os autores, as principais concepções e ideias desses autores, hoje nós vamos pegar um termo e vamos ver as diferentes visões que diferentes os autores ao longo dos séculos têm sobre esse termo, que é justamente a epistemologia. É muito parecido com o que nós fizemos sobre a questão do contratualismo, que nós temos uma aula aqui sobre isso, na qual nós observamos as diferentes visões que os autores têm sobre essa questão do contrato social. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes visões que os autores têm sobre a epistemologia, a ideia de episteme. E o que seria essa epistemologia? Basicamente, é uma área de filosofia, também chamada de filosofia da ciência, que estuda o modo como o conhecimento é adquirido, como nós conhecemos as coisas, ou seja, os caminhos, as formas de adquirirmos o conhecimento necessário. E o nome epistemologia é justamente o estudo da episteme. Episteme é aquela ideia de uma verdade de conhecimento que vem lá de Sócrates, que nós temos aula gravada também. Qualquer dúvida, acesse a ideia de Sócrates, na qual nós debatemos os conceitos de doxa e episteme. E a partir da ideia de episteme, que é algo que vai perpetuar a filosofia ao longo dos tempos, até hoje, nós temos a epistemologia, que é o estudo justamente dessa episteme, dos meios para se alcançar, esse episteme, esse conhecimento verdadeiro. Então, vamos lá, galera. O primeiro autor a abordar uma epistemologia é o Platão, no século V a.C., na qual ele vai dizer que a epistemologia é diametralmente oposta à crença, à doxa. Ou seja, é aquela noção socrática de que a doxa é um machismo, é um conhecimento falso, é um conhecimento usado de maneira errada, enquanto a episteme é justamente o conhecimento verdadeiro, uma verdade sobre as coisas. E que a doxa é subjetiva, ou seja, ela varia de pessoa para pessoa, ela cabe a interpretação, enquanto a episteme, ela não é. E por que ela não é subjetiva? Porque ela é justificada. Ou seja, ela parte a partir de um caminho que levaria somente a essa resposta, somente a essa verdade, somente a episteme. Bom, outro autor que vai abordar também essa questão da epistemologia é o René Descartes, no século XVI, na qual ele vai falar sobre a questão da dedução e do método de investigação, o método racionalista. Ou seja, ele vai criar um método que depois, com alguns ajustes, será chamado de método científico ou método cartesiano, que, através de uma dedução de ideias inatas, se chegaria a uma verdade, ou seja, ser o caminho para alcançar a episteme a partir de concepções inatas no ser humano. John Locke e David Hume, no século XVII, já tem uma ideia diferente. Eles já partem de uma ideia empirista. Temos aulas aqui falando sobre todos eles, sobre Platão, Descartes, John Locke e David Hume. Todas estão aqui, caso surja alguma dúvida sobre esse assunto. Na qual é uma valorização da experiência, uma valorização da questão sensorial, ou seja, o empirismo, de que não existiria nenhum tipo de dedução, ou seja, nenhum tipo de razão inata, que seria possível sem a experiência, ou seja, a experiência sensorial, uma indução experimental, ela seria a base para a aquisição desse conhecimento, ou seja, da episteme. E outro autor que aborda esse termo também é Emmanuel Kant, que temos aula gravada aqui sobre ele também, um dos filósofos talvez mais complexos, um dos, talvez, o último iluminista, ou o primeiro dos pós-iluministas, enfim, como vocês queiram chamar, alguém que vai tentar sintetizar todo o conhecimento, pelo menos o conhecimento iluminista e desse mundo da modernidade, em ideias mais objetivas. Inclusive, é dele a noção de juízo a priori e juízo a posteriori, o Emmanuel Kant já no século XVIII, no século XVIII para o século XIX, na qual ele vai dizer que os juízos a priori, ou seja, algo anterior, elas vão independer da experiência, ou seja, os juízos a priori estão inatos, estão dentro de você, ou seja, a noção de espaço, a noção de humanidade, a noção de tempo, as formas, isso já nasce com você. Então, são juízos, ou seja, são noções, são verdades inatas. E os juízos a posteriori são adquiridos somente através da experiência, ou seja, com a valorização da sensibilidade, passando, vivenciando coisas. Então, o Kant, nada mais é que um autor que tenta fazer uma mescla, ou seja, tenta fazer uma composição entre o método racionalista com o método empirista, porque ele diz que os dois seriam necessários para se chegar a epísteme. Beleza, galera? Então, dá, inclusive, para a gente fazer uma linha de raciocínio, ou seja, Sócrates cria a noção de epísteme, Platão diz que essa epísteme seria totalmente oposta e ela teria um caminho para se chegar até ela, e ela seria totalmente oposta à doxa, tá? Descartes percebe a epísteme e o caminho para se chegar até ela, a epistemologia como sendo racional, o John Locke e o David Hume entendem esse caminho, essa epistemologia como empírico, e Immanuel Kant diz que um não sobrevive sem o outro, ou seja, que era necessário partir de um método empírico, racional ou racional empírico, para você chegar a epísteme e ao conhecimento verdadeiro. Beleza, galera? Então é isso. Grande abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.